Música Olha, eu acho que é fundamental que você consiga reabrir, pelo menos, o debate sobre o projeto de desenvolvimento que a gente quer para o Brasil. Quer dizer, essa discussão, esse discurso de que só há um caminho, de que o país entrou em crise e que não há o que fazer, a não ser aprofundar a crise que já está ocorrendo, é um caminho que beneficia uma parcela muito pequena da população, na verdade, inclusive pessoas que não moram aqui, os grandes investidores internacionais. Esses, sim, ganham com isso. A população brasileira, ela quer ver construído um projeto de desenvolvimento para o Brasil, que melhore as condições de vida e que, principalmente, transforme o país num país mais justo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos, então, que crescer, voltar a crescer, incluir a população que está excluída, reduzir a desigualdade e tudo isso, obviamente, de maneira sustentável, tanto social quanto ambientalmente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri